O Supremo Tribunal Federal convocou uma audiência pública sobre a divulgação de biografias não autorizadas. Ao vivo do STF, a repórter Daniela Garcia tem mais informações. Oi Daniela, boa tarde. Boa tarde Fred, boa tarde a todos. A audiência pública acontecerá nos dias 21 e 22 de novembro. A ministra Carmen Lúcia foi quem convocou a audiência para discutir se é possível ou não a autorização, a publicação das obras biográficas sem autorização. Essa questão é abordada em uma ação direta de inconstitucionalidade que chegou ao Supremo no ano passado. A Associação Nacional dos Editores de Livros quer que o STF afaste a necessidade de consentimento para a publicação. Diante da grande repercussão, a ministra determinou a realização dessa audiência. Especialistas, juristas, historiadores e pessoas que possam ter ou tiveram as vidas biografadas podem participar dessa audiência. Para isso, basta se inscrever pelo e-mail autorizaçãodibiografia.stf.jus.br. Autorização sem cedilha e sem acento. Lembrando que artistas consagrados se posicionaram nas últimas semanas contra e outros a favor da publicação, sem autorização. Voltamos ao estúdio. Fred. Obrigado, Daniela, pelas suas informações.